Música 1873, no dia 20 de julho, na fazenda Cabangu Na cidade de João Gomes, nascia quem seria O motivo que um dia, a cidade então iria O seu nome assim mudar, para homenagear O pai da aviação, Santos Dumont Ele nasceu em Minas Gerais, mas seus pais eram franceses O seu pai era engenheiro, no estado de São Paulo Importante fazendeiro, na plantação de café Ele foi um pioneiro, a sua mãe era filha De um grande comendador industrial Desde pequeno já sonhava, um dia poder voar Em alguma invenção, uma máquina que ele pudesse então fabricar Nos livros de Júlio Verne, a imaginação voava O céu era o limite, do coração de um prodígio Beijo aviador Uma herança recebeu, quando seu pai morreu Se mudou para Paris, na construção de balões Era o que ele sempre quis, com balões motorizados Em competições entrava, nos prêmios que ele ganhava Os mais pobres ajudava, vendo ações Nos balões que ele sempre batizavam Com a numeração, com a numeração Com a numeração, teve uma exceção Eles afirmam então, que foram os irmãos White Donos dessa invenção Infelizmente o avião, na guerra foi usado Doente contrariado O grande Santos Dumont se enforcou O догório Ainda há Ainda há Termina Somos Ainda há MamadPeaca Ainda há Ainda Eu acontece Obrigado.